Bom pessoal, hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de alguns, não sei ainda quantos, em que eu vou fazer a revisão de 10 mil quilômetros da NMAX. Eu optei por fazer essa revisão em casa, tendo em vista que eu tenho ferramental, eu tenho uma nova de serviço, eu gosto de mexer, então eu optei por fazer em casa. E vocês acompanham aí. Hoje o vídeo vai ser sobre a troca do óleo da transmissão final, esse vai ser o primeiro, e depois em seguida o dia de válvulas, enfim, eu vou vendo uma sequência aí de vídeos. Um dos motivos de eu ter optado por fazer em casa, além de eu gostar de mexer, é a questão também do valor. Na concessionária essa revisão fica por volta de 500 reais, e fazendo em casa eu não gastei 180 entre... E detalhe, tem coisas que tem, por exemplo, no manual de serviço, que pede para fazer a revisão de 10 mil quilômetros, e a concessionária, por exemplo, nem tem. Como, por exemplo, a troca do filtro de combustível. Eu tentei comprar na concessionária, mais de uma até, e simplesmente não tem. Eles falam que isso daí não se troca, que quando essa peça der problema, quando a bomba de combustível der problema, aproveita e troca o pré-filtro. Eu penso que é uma grande bobagem isso, né? Porque se o manual diz que é para trocar com 10 mil, então vamos trocar com 10 mil, tendo em vista que o nosso combustível é uma qualidade bem ruim, tem muito álcool. Essa moto, as peças vêm todas da Indonésia, onde o combustível lá provavelmente é diferente do nosso. Então, eu penso que trocando, por exemplo, o que o manual pede com os 10 mil quilômetros, você vai ter uma vida muito maior aí das peças da sua moto, né? Mas, enfim, então, de repente eu fiquei nessa dúvida, eu falei, ah, eu pago vários 500 reais para fazer a revisão, e será que vão realmente fazer tudo o que diz o manual? Não sei se vão fazer, se não vão. Então, na dúvida, eu resolvi eu mesmo fazer, e vocês acompanham aí, beleza? Espero que vocês gostem. Bom, o primeiro item que eu vou fazer aqui na revisão dos 10 mil quilômetros da Inemax é a substituição do óleo da transmissão final e o óleo do motor. O óleo do motor, eu já tenho o vídeo aí mostrando a troca, eu vou deixar aqui a descrição dele, para quem não assistiu, assista. Aqui já tem, ó, aqui não precisa nem do manual para saber a quantidade, 150 centímetros cúbicos. aqui por onde entra o óleo e aqui é por onde sai o óleo. Bom, o primeiro passo é você limpar a superfície aqui. Eu estou limpando aonde eu vou colocar o óleo e aonde o óleo vai ser drenado, tá? O que é muito importante para que não caia nenhuma sujeira dentro da transmissão. A moto está muito suja, o ideal seria, sem dúvida, fazer uma boa lavagem nela antes, com água mesmo. Mas aqui em São Paulo tem mais de 100 dias que não chove e agora a prefeitura está multando que quem for pego lavando calçada, lavando quintal, lavando carro, lavando moto com água, com água da Sabesp, né, que é a empresa de saneamento aqui de São Paulo, vai levar uma multa de 250 reais. Vamos seguir então aqui o manual de serviço da NMAX, substituição do óleo de transmissão final, coloque o veículo na superfície plana, cavalete central, vertical, dê a partida no motor e aqueça-o por alguns minutos, então desligue. Coloque um recipiente embaixo da transmissão final, remova a tampa de abastecimento, parafuso dentro do óleo, a hora que lê do parafuso, 2 kg. Aqui está dizendo o óleo que é o recomendado, tá? Que é o óleo do motor, Yamalube 1040 ou 1030 tipo SE, 150 ml. O motor está ligado, deixar uns 3 minutinhos ligado, já é o suficiente para poder esquentar o óleo do motor e aqui da transmissão final. Bom, vamos lá, dá para escutar o escapamento aí estalando, né? Sinal que está quente. Então a gente abre aqui, colocar o recipiente aqui embaixo, e vamos soltar o parafuso 12 que tem aqui. Tem que tomar cuidado para não escorrer isso daqui no pneu, viu? Caso escorra no pneu, não esqueça depois de fazer a limpeza. Bom, depois de deixar uns 10, 15 minutos drenando todo o óleo, agora eu gosto de tirar do cavalete central e tombar um pouco a moto. Então aqui na transmissão final, não tem segredo nenhum, coloquei aqui o bujão, não precisa apertar muito, lembrando que tudo isso aqui é de alumínio. Já separei aqui 150 mililitros do óleo do motor da N-MAX. Agora é só colocar aqui o funilzinho e colocar o óleo para dentro. Feito isso, colocou 150 ml aí para dentro. Confere, né? Se o oring não está rachado, nada. O detalhe que tem esse oring, ou a arruela de cobre ali do bujão, no manual sempre pede para trocar. As perguntas que a autorizada tem para vender. Isso aí, ó. Então é muito, muito fácil trocar o óleo aqui na transmissão final. São apenas 150 ml de óleo. Não justifica não realizar essa troca a cada 5 mil quilômetros, tá? De repente até a cada 2,5. 150 ml de óleo só é muito pouco. Compensa. Então é isso. Não deixem de assistir os demais vídeos aí de revisão da N-MAX. Tem bastante coisa para ser feita nessa revisão. E espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo.